é bom pessoal mais uma partida aqui de falgais vamos ver se dessa vez conseguiu vencer dessa vez vou de hot dog e sair vamos ver qual será a primeira fase precisamos 60 competidores isso aí obtendo os jogadores assim que entra os mais os dois que faltam a partida já inicia isso aí loucura nas alturas sua parte é essa fase é fácil é difícil não e essas rodas aí girando tem que tentar manter a direção para não se atrasar vamos lá começou a corrida esse traje meu dá uma sensação de que eu tô mais pesado não 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 ai caramba olha o atraso ali ó por isso que o que esse nesse ali tem muita gente já atrapalhando pronto aqui vai ser mais fácil usar as rodas isso ai aqui temos que dar um pulo porque tem uma partezinha aqui que cai eu vou dar um pulo e um mergulho levanta rapaz isso ai foi fácil né foi fácil classificados classificados mesmo perdendo perdendo muito tempo lá no início vamos ver o pessoal chegando 37 são 43 hein precisa ser classificado nossa é muita gente eliminada hein foi eliminado o que 17 17 eliminados claro que muitos quitaram olha tá vendo ó já tá em branco ali porque já saíram da partida vamos lá sobrou 43 jogadores portões infernais evite as portas móveis e cor essa não é difícil não só não pode ficar travado na porta e no final tem uma partezinha da lama que você cai se você errar a porta então é esse final que vai decidir se o camarada vai passar ou não aqui no início é mais simples ó abriu esse aqui ó fechou esse então vai abrir ó vou nesse aqui ó vai ser esse entendeu isso aqui tem que ser sempre no meio porque as portas as outras do canto demora pra abrir ah não vacilei demais vacilei 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 demais hein mas o que vai decidir é esse final aqui ó o grande final pronto passei é isso ali que decide o jogo porque se você escorrega aqui e erra a porta você cai ó e esse aí demorou demais ele deve ter caído umas duas vezes antes de conseguir eu sou eu sou o único hot dog isso é bom vai ser mais fácil eu gosto de me diferenciar da galera pessoal tudo com traje repetido hot dog tem que pegar no nível 20 eu acho se não me engano então tá cheio de jogadores novos aparecendo todos os dias então alguns sem falar que tem é trajes na loja para comprar então pessoal tudo vai e compra os trajes aí todo mundo fica com traje repetido vamos ver qual equipe que eu tô amarelo o negócio desse aqui ó é pegar os ovos e colocar no ninho quem tiver mais ovos no ninho vence para solta eu sou do seu time seu animal aqui no cantinho aqui ó para não ter problema oh isto agora que tem poucos ovos alguém vai ter que ficar roubando dos outros e outros vão ter que ficar vigiando eu vou ficar lá vigiando para ninguém roubar os nossos ó não tem um tom douradinho ainda nem sei se vale mais ô cacete conseguiu ó os azulzinhos aqui tudo roubando vai roubar não vai roubar não carai solta ô vai roubar não senão o negócio é proteger o negócio é proteger O negócio é proteger Isso aí, vamos proteger Os azuis estão perdendo Entrou mais gente aqui, querendo roubar Vamos proteger Sai, consegui roubar Não tem problema não Vão roubando os dedos também Não, 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 deixa não Deixa não, deixa não Aí estou, pontos classificados Cara, ladrão de ovos é foda Nossa Tchau azul Tentaram roubar nossos ovos Se deram mal Combinação perfeita Isso aqui é o seguinte Vai aparecer algumas frutas no chão As frutas que aparecem no chão são fixas Mas elas somem Então a gente tem que memorizar A fruta que aparecer lá na tela é um chão verdadeiro Entendeu? Então tem uma maçã na minha frente E uma cereja aqui No primeiro são só duas frutas Então olha Eu estou na cereja E tem uma maçã na frente e na direita Só duas frutas para memorizar Beleza Vamos ver a fruta que aparece no telão Eu tenho uma cereja É maçã Então eu vou vir para cá Agora vão aparecer quatro frutas Banana na frente Vou ficar aqui Maçã aqui Banana na frente Então olha Banana Nossa Eu estou na maçã Então banana Melancia Cereja está ali Melancia Banana Cereja Melancia Caraca É aqui olha Melancia Banana Cereja Estou na banana Então tem uma Laranja Laranja Maçã na esquerda Laranja Uva E melancia Toma Cara Esqueci É aqui Laranja Nossa Os caras Vê Nunca vi eliminar tanto Nunca vi essa partida Eliminar tanto Assim Nossa gente Os caras não sabiam Primeira vez que eu vejo Essa partida Eliminar tanto Então vai ser a final agora Provavelmente Teremos a final Tomara que seja o rei da montanha Viu Porque Nossa Aquele de Ai Ah não Passo em falso É muito difícil Nunca consegui passar esse Então vamos lá Preferi o rei da montanha São nove São nove Eu só tenho que ser Nossa Olha pra onde Ó caramba Beleza Vou ficar correndo aqui Cara Eu tô muito ruim Vou ficar dando volta aqui Fazendo tipo um espiral Aí todo mundo vai cair aqui dentro Aí vai aumentar minha chance de sobrevivência Corre na frente dele Corre na frente dele Corre na frente dele Não deixe ele correr na sua frente Não Ah não acredito Eu nunca venço esse Eu sou muito ruim aqui Caramba Beleza Ai ai Essa final É ali É tensa Então é isso